E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! Essa introdução do Daniel já deu, vamos alterar a realidade para o Daniel ter uma versão da mesma introdução de agora, mas com algumas alterações nostálgicas. Fala aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E hoje, queremos mais um vídeo de retrospectiva, lembrando que o último vídeo de 2020 foi o que? Foi exatamente a retrospectiva do canal. Esse ano, antes de fazer diferente, o primeiro vídeo de 2022 ser uma retrospectiva do ano de 2021. E sempre vai ter, galera, vamos nos acostumar com essa ideia que sempre eu vou fazer esses vídeos assim, relembrando tudo o que aconteceu no ano, né? Pra gente ter boas memórias, o que aconteceu, ter aquela nostalgia. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o primeiro vídeo do ano foi no dia 4 de janeiro, que foi o vídeo, a teoria de como o Asimuth pegou o DNA de sapo celestial. O ano já começou daquele jeito, né? Isso já era uma prova que 2021 ia ser um ano muito bom pro meu canal. Esse vídeo hoje tá com mais de 200 mil visualizações, vocês gostaram muito dessa teoria. Daí, em seguida, foi mais um episódio aí dos curiosidades óbvias, que você tem que saber se não, você não manja. Esse foi o terceiro vídeo dessa série, que eu tinha começado lá em 2020, mas vocês tinham gostado muito. Eu já comecei em 2021, continuando essa série. Outra série que muita gente gostar aqui no canal é aquela lá, de visual de aliens em outras séries. Aí eu fiz, no caso, o visual de aliens do reboot, como se fosse no clássico. E essa é uma série que nunca mais eu trouxe, e dá pra trazer mais. Vocês podem até pensar que acabou, que não tem mais. Mas pode ter certeza que ainda tem, eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Depois temos aí o Milky React do rap do Kevin, que foi o terceiro rap aí, né? Do Sony Raps lá, o rap do clássico, do Alien Force 1, que foi estreado lá em 2020, no final do ano. Em 2021, o primeiro Milky React foi do rap do Kevin. Inclusive, esse foi o primeiro vídeo do Daniel que eu apareci, fora os stories dele. E como eu fiquei desagradável aos meus próprios olhos, graças à qualidade da câmera que o Daniel tinha na época. E logo em seguida, temos aí mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre Band-Ace, que essa é outra série que vocês gostam muito, né? Sempre que envolve curiosidades, eu vejo que vocês gostam dessas séries assim. É um quadro que eu sempre vou trazer aqui pro canal. Em seguida, temos aí mais fusões triplas, né? Que foi uma série que eu comecei em 2020, aí é a parte 2, eu lancei lá em 2021. Também temos aí um vídeo de perguntas, né? Eu respondo pra vocês quem era o mais inteligente, se era o Márcio Cinzenta, ou se era o Azimut. Um vídeo também que deu muito bom, vocês gostam, né? Desses temas assim. Eu explico um vídeo assim de perguntas, aí eu explico outros temas também que vocês perguntam. Daí temos o vídeo falando sobre Destiny Heroes, a fanfic do canal. Que, assim, galera, vamos explicar Destiny Heroes. Eu sei que eu disse que ano passado ia sair e acabou não saindo, né? Infelizmente. Aí vocês perguntam, cadê Destiny Heroes? Cadê Destiny Heroes? É porque a galerinha que tá ajudando, né? A fazer as animações, eles tão meio parados, tá entendendo? Aí eu tô esperando ver o resultado deles, entendeu? Porque não depende só de mim, porque o roteiro lá já tá tudo pronto, tudo mais, entendeu? Só falta a galerinha querer fazer. Eu entendo, né? Que eles são ocupados, tem outros projetos deles. Mas a gente vai fazer de tudo pra sair o quão rápido possível. E pode ter certeza que em relação à animação, aqui no canal vai ter novidades sobre animações. Tem forza indício de Destiny Heroes, ele estreia esse ano. Vamos dar o apoio. Se você conhece algum animador, se você anima, quiser entrar em contato com mim pra fazer animações, ajudar. Com o andamento dos episódios de Destiny Heroes. Porque, assim, é uma série que é difícil de fazer. Tem muita cena de ação, luta, tem dublagem. Mexe tudo com essas coisas. Não vai ser uma coisa simples de fazer, entendeu? Por isso que tá demorando. Mas eu tenho certeza, galera, que quando sair, vai ser um sucesso. Vocês vão gostar demais. Vocês não vão se arrepender. Vocês não vão ficar decepcionados com essa série. Também temos um vídeo aí falando de fanfic. Ele é fanfic do Manu X, um parceiro aqui do canal. Fiz um vídeo todo falando sobre essa fanfic dele. Também temos aí um vídeo que muita gente gostou também, né? Queria ter uma resposta concreta, que é em relação ao símbolo do Omnitrix, do Ben de 11 anos, você vê, qual é a explicação sobre isso. Aí eu fiz um vídeo, tipo, eu nunca tinha feito antes. Eu só tinha feito, assim, algumas explicações em vídeos avulsos, entendeu? Mas um vídeo específico sobre isso, eu nunca tinha feito. Chegamos ao vídeo dos Fublau. Cara, Fublau foi uma coisa que a fanbase abraçou muito. Tipo, vocês gostam quando eu faço um vídeo sobre isso. Mas esse foi o primeiro vídeo que eu expliquei mesmo, né? Ah, o feedback, o fantasmático, a gente tem uma coisa semelhante. Dá pra pensar que é um clickbait, mas vocês já foram lá, assistiram, curtiram a mecânica. Agradecer muito ao Danca, porque foi ele que trouxe a tona, ele que explicou essa questão do Fublau. E tá aí o primeiro vídeo sobre esse tema maravilhoso. Como seria o Usagens de Omni Hero no clássico, né? Outro vídeo daquela série de visual de álice em outras séries, aí dessa vez com Usagens de Omni Hero. E vocês gostam muito, né? Usagens de Omni Hero. Esse vídeo também deu muito bom. Aí temos mais um vídeo de perguntas, onde dessa vez eu coloquei... Aí o Alcatrota pode vencer o Alien X. Um título bem chamadinho, né? Também pegou muito, viu? Como vemos, né, galera? O Alcatrota não pode vencer o Alien X. Ele só é God mesmo pro PeeWee lá do relógio esquisito, né, galera? Também temos mais um vídeo aí de curiosidades rápidas. Como eu falei, sempre tem essa série aqui no canal. E um vídeo bem da hora, que foi explicando as diferenças do enxurrada, do ameaça clássico, comparando os dois aliens. E essa também é uma série que eu tenho que trazer muito. É bom fazer essas retrospectivas, por causa que eu vejo vídeos que eu fiz no passado e dá pra fazer mais vídeos relacionados a isso. Tipo, ah, dá pra fazer um vídeo comparando a força do quatro braços com a dona Ormão Soura. Que é um vídeo assim, porque eu fiz um vídeo concreto, entendeu? Com resposta concreta disso. Eu falei isso em alguns vídeos aí, avustos e tudo mais, entendeu? Assim como o negócio lá do símbolo do Onitrix, do Bendeus e Anos. Mas eu vou fazer um vídeo concreto sobre isso e vocês vão gostar, viu? Esse vídeo aí vai ter uma surpresa, viu? Vocês vão gostar demais. Bom, aí chegamos ao Milk React do rap do Soul Supremo, né? O rap supremacia alienígena do Iron Machine, mano. Eu lembro de ter gostado muito desse rap quando eu escutei ele a primeira vez. E tá registrado aí pra você, né, galera? A minha reação, as primeiras impressões ao escutar o rap, mano. Massa demais esse rap aí. E temos um vídeo aí que é sobre o Infinity Monkey, né? É um contato assim que eu nunca trouxe pro canal. Eu nem conhecia esse Infinity Monkey. Eu conheci quando eu fui fazer esse vídeo. Eu achei meio assim, curioso, né? Como é que o YouTube funciona, tipo? Ele divulga o negócio do full blog, que é um negócio todo desconhecido, né? Ninguém sabe disso. A galera foi lá e assistiu, assistiu. Agora, esse do Infinity Monkey também é uma coisa que era desconhecida. A galera poderia pensar, nossa, existe outra entidade além do Alien X e tudo mais. E a galera nos interessou muito em ver. Eu não entendi por que o motivo, né? Mas tá aí esse vídeo, né? Se vocês quiserem entender mais sobre o Infinity Monkey, tá aí. Já esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da análise, né? Do rap do Iron Machine, no caso, o rap do clássico. Que eu lembro que esse vídeo, assim, ele sofreu muito hate, né? Por causa que a galera levou a sério o título do vídeo. Achou que eu tava xingando o rap e tudo mais, dizendo que tava errado. Acredito que a galera falou isso por causa da Tadenita, não sei o que. O Diamante Tadenita e as outras coisas lá. O Bisto falando, né? Mas eu fiz uma análise aí, né? Os fatos, tipo, dizendo quais os pontos que eles acertaram, os pontos que eles erraram, entendeu? Porque é uma análise, né, galera? A gente tem que analisar os fatos e mostrar pra vocês num vídeo explicativo. Mas não na intenção de atacar o Iron Machine, não. É uma coisa, assim, que faz com que tenha uma visão mais aprofundada. Contexto do rap pra vocês, entendeu? Essa é a minha intenção, fazendo essas análises dos Omni Raps. Então, nesse vídeo aqui, que foi uma animação aí que fizeram. Uma luta do Ben versus o Goku, que eu fiz um react dessa luta aí. Eu gostei, eu lembro de ter gostado na época. Foi bem feito, assim. Eu achei massa a edição que eles fizeram ali. Como seria o Supremos do Ben 10 clássico? Dá pra fazer um quarto ou dois desse vídeo. Inclusive, com um formato de IC. Porque, nessa época, eu não tive essa ideia de fazer os IC, os Oris de Ben 10. Também fiz um vídeo reagindo aí ao rap do clássico versão Men. Isso é muito engraçado. Eu lembro de ter rido muito assistindo esse vídeo. Depois, em seguida, a gente tem um vídeo aí explicando sobre o Ben 10.000. Aparecendo um reboot. Nessa época, a gente não tinha nada, nenhuma informação. Sobre como é que ia ser esse filme, ia ser esse especial. A gente só tem um teaser lá. Ah, eu comecei a teorizar, fazer várias teorias nesse vídeo aí. Foi muito legal. E, ainda, no hype desse filme, eu decidi fazer um vídeo explicando se a Gwen no reboot é uma anodita. Daí temos mais um vídeo de fusões. Vou mostrar as fusões que o Ben 10.000 poderia ter usado. Cara, essa é uma série que já tem muito vídeo. Mano, se você for na playlist aí do canal, ver vídeo de fusões, você pode notar que tem vários vídeos relacionados a esse tema aqui. Porque, galera, é um tema muito bom. Dá pra trazer infinitos, infinitos vídeos sobre isso. Porque aqui sempre vai ter novas fusões. Aliás, você vai poder pegar um alien com outro e fundir. Então, esperem que... Assim, eu sei que faz muito tempo que eu não faço, né? Eu dei uma paradinha aí. Mas, como vocês gostam muito, tem um feedback legal. Eu vou trazer mais em 2022 sobre as fusões de Ben 10 aí. Mano, tem muitas ainda. Eu acho que eu não mostrei nem metade das fusões pra vocês. Daí temos aí a análise do rap do Alien Force. Mais um vídeo de análise de um Omni Rap. E, em seguida, mais um conteúdo do Iron Mask, né? Que foi o Milky Rack do rap dos vilões do Albino, do Zizker e do Vilgax. Eu também gostei muito desse rap na época. Até hoje eu gosto, né? Até hoje eu escuto de vez em quando. Até fiz o cover lá, né? Que eu vou falar sobre o vídeo desse cover. Mas, enfim. Outro vídeo que teve aí também foi do visual dos aliens no traço de heróis unidos. Essa foi uma série que também teve vários vídeos sobre os aliens só em visual de heróis unidos, entendeu? Pra vocês verem como sempre tem como trazer mais. Mais um vídeo de curiosidades óbvias. Então, temos aí os aliens baseados em heróis da magra, da DC. Daí chegamos no top 10 momentos mais épicos de Ben 10. Cara, muito da hora esse vídeo. Realmente tem uns momentos aí que chegar a rapiar em Ben 10. E dá pra fazer uma parte de dois, né, galera? Tipo, o Ben 10 tem muitos mais momentos do que esse. Tem muita coisa marcante em Ben 10 que eu não falei nesse vídeo. E esse vídeo aqui é sobre os aliens que iriam aparecer no especial do Ben 10.000, né? Que tem o Shokan, o Macacaranha e o Sagi. Que eu fiz um clickbait aí, né, galera, pra vocês. Eu coloquei o alien X na thumb, mano. Foi muito engraçado. Porque, tipo, eu não menti. Foi o alien X que apareceu. Só que não foi o alien X, o sapo em celestial, né? Foi um alien que é literalmente um X. Então, né, eu não menti, galera. Porque o alien X apareceu, mano. Muito engraçado, velho. Quando eu fiz essa piada no vídeo. Eu lembro que vocês ficaram com raiva, velho. Mas eu falei, vamos admitir, galera, que foi engraçado. Eu não vi graça nenhuma. Mas não foi nem porque não foi engraçado. É porque eu não vi momento algum do vídeo. Dona Graça que mora ali na esquina aparecendo. Essa eu não entendi de tão ruim que foi a piada. Mas tá aí o ar da graça. Também teve um vídeo aí falando sobre o Telewoofer Ultra Supremo. Conte o Damino aí que vocês também gostam, né? Quando eu falo de fanalins. Temos aí um milk react do rap do Supremacia. Só que dessa vez versão memes eu sempre tava fazendo. Eu parei de fazer. Não foi desse tempo pra cá. Eu parei de fazer os reacts dos raps versão memes. Mas é porque eu parei mais com react, né, galera? Eu só faço quando eu vejo que é um vídeo, assim, que é interessante de BN10. O meu canal não é um canal de react, né? Mas uns reacts que eu acho interessante, eu faço sim. Bom, agora dessa vez realmente é o Aryan-X que eu falo nesse vídeo. Tipo, assim, ainda não tinha sido revelado, se eu não me engano, o visual do Aryan-X no reboot. Mas tinha sido revelado que ele aparecia. Nesse vídeo eu vou anunciar pra vocês como é que poderia ser o Aryan-X do reboot e tudo mais. Além de falar também sobre o BN10 e Mutante Rex versão reboot que ia ter. Então daí também temos aí as fusões do clássico no visual do Omniverse, né? As fusões lá do Diamante Cinzento, o Aquachama e o Insectobras no visual do Omniverse. Um vídeo também muito da hora, bem interessante. Começando no mês de março, temos aí um vídeo. Dando eu falo dos Aryan-X que poderiam derrotar o Goku. Que, cara, esse vídeo foi polêmico. Muita gente discordou. Inclusive, o Papiro da Batata, ele discordou. Ele falou comigo, né? Ele entrou num debate comigo sobre o que é que o Goku poderia fazer. E eu falando o que é que o Ben poderia fazer. Dando os fatos argumentos, né? Também temos um vídeo aí dos fan-ars dos iscrits. Eu gostei de fazer esse vídeo aqui. Que foi basicamente um evento aí, né? A galera queria muito que eu fizesse um vídeo dos fan-ars dele e tudo mais. Não demorei só, mas finalmente eu fiz aí. E vocês gostam, né, galera, de fan-ars? Não sei o que é que tem, mas é porque... Ah, Aryans novos. Eu acho que é isso que chamam de vocês. Ah, Aryans novos. Como seriam eles na série? Vocês ficam imaginando, né? Também pela criatividade da galera. Aí tá esse vídeo aí. Também é um conteúdo que eu sempre vou trazer aqui pra vocês, né, galera? Eu vou tentar trazer, assim, não sei, mensalmente. Sugiram aí. Como é que vocês preferem? Seja mensalmente ou em dois em dois meses pra dar tempo de vocês fazerem muitos fan-ars? Comenta aí. Bom, e também temos aí o Milk React do rap da Gwen. E em seguida, eu acho engraçado isso, né? Sempre que lançam um rap do Iron March, aí em seguida eu faço uma análise de um rap anterior. No caso, eu fiz aí a análise do rap do Soul Supremo. Na dia 9 de março de 2021, estreia a tão querida série do Mundos Alienígenas, né? Que eu comecei aí com o feedback e vamos falar dessa série. Eu sei que eu parei de fazer vídeo sobre essa série, mas eu vou voltar sim, né, galera? Por causa que vocês gostam muito dela. É uma série muito importante, muito informativa pra falar sobre os Home Awards, os aliens. E começando por aí. Do feedback, vocês já gostaram muito, vocês explodiram esse vídeo e tudo mais. E não tem motivo pra eu parar. É que eu só desanimei mesmo, né? Sendo sincero aqui, eu desanimei com essa série. O cara do último episódio já não deu muito bom. Eventualmente nesse vídeo eu vou falar sobre ele. Mas foi isso, entendeu? Mas eu sei que vocês gostam. Hoje também já prometi fazer vários vídeos ainda. Dizem que eu ia fazer. E pode ter certeza que esse ano eram as minhas promessas. Minhas promessas pra esse ano. Eu vou fazer todo vídeo que eu tô falando aqui. Pode cobrar pra eu fazer. Que eu vou fazer ele ainda em 2022. Pode ter certeza. E tem muitos, muitos alienígenas pra eu fazer. Eu não falei nem metade. Tem nem pouquinho em episódios dessa série, né? E muitos alienígenas ainda pra eu explorar os mundos. Os homeworlds deles. É, e depois de vários meses eu retornei com a série. Eu dei mais uma chancezinha a ela, né? A série dos All Indians. Essa vez eu fiz aí o do Fantasmático. E cara, infelizmente não deu, né? Eu fiz esse vídeo aí como esperado. Não deu muita visualização. Vocês pediram pra eu trazer. Eu trouxe, mas o feedback não foi tão bom. Então, infelizmente, eu acabei não fazendo. Tipo, eu fiz mais dois episódios fora esse. Aí eu encerrei a série de vez. É que eu achava muito divertido fazer essa série. Mas, infelizmente, como não deu um feedback muito bom. Eu acabei encerrando ela, infelizmente. Mas ela fica guardada nos nossos corações. Se você quiser rever essa série. Ou se você ainda não viu. Você é inscrito novo. Quer conhecer essa série. Vou deixar a playlist aí, tá? Tá tudo aí na descrição, né, velho? É só procurar. Procurar no canal que vai estar tudo lá. Tem 12 episódios dessa série. Então, vão curtir lá. Mais um vídeo aí de curiosas óbvias. Que você tem que saber. Senão você não manja de bandas. Daí, outro Milk React. Dessa vez, do Rap do Paradoxo. Meu personagem favorito. Não poderia faltar. É um Milk React do Rap dele. Tem dois vídeos que eu achei bem legal. Que eu postei esses dois vídeos bem certinho. Um depois do outro. Que o primeiro foi explicando. Que os bugs do Super Omnitrix não existem. Eu expliquei pra vocês. Mirem, tem a questão da super velocidade do gigante. Do eco-app multiplicar objetos. Tem tudo lá explicando direitinho. Complemento a isso. Eu fiz aí um vídeo falando sobre o gigante. Ele ser 24 vezes mais rápido que a luz. Um vídeo bem assim. Analítico. Bem baseado em faça. Foi aí que eu comecei. Esse negócio de ficar analisando mais. A questão dos ares. O potencial deles. Que é uma coisa que eventualmente eu fiz também com outros ares. Mas eu comecei aí com o gigante. Mais um Milk React. Dessa vez, um outro Rap aí do Força Alémismo. Feito pelo canal Faço Assim. Também tá muito bom. Não é só porque não é Iron Magic que não tá bom não. Porque tem outros caras fora do Iron Magic que arrebentam nos répsis de BNDX. Mais um Alijuns. Dessa vez o do Bala de Canhão. Também temos aí o Mundos Alienígenas do Blox. Eu gostei demais. Foi bem divertido fazer esse vídeo aqui. Porque muita gente pensou que o Blox é só um lag. Não sei o que. Foi nesse vídeo que eu expliquei a questão do segmento os aves. Serem seres baseados em Organosilício. Muito bem explicado ficou esse vídeo. Depois temos aí mais ares no visual de Heróis Unidos. E chegamos aí ao último episódio do Awesians. Terminamos aí com os Pós-Servagens. O legal é que a gente terminou com todos os ares do clássico. Que tem a sequência de transformação. Porque os demais ares adicionais. Eles não morrem. São sequências de transformação. Que nem esses doze. Dá aí mais um Milk React. Dessa vez o Rap do Alien Force. São Pulp. Falando os Escolhambação, os Palavrão. Muito engraçado esse vídeo. Vocês não esperaram o que eu ia fazer. Porque vocês sabem. Eu não falo palavrão e tudo mais. Vocês acharam que eu não ia postar esse vídeo. Que o YouTube ia desmonetizar. Como se meu canal fosse infantil. Não é um canal para crianças o meu canal. É um canal para adolescentes, adultos. Crianças podem assistir também. Mas o público-alvo do meu canal é mais os jovens da minha idade. Que ainda curtem, merecem e tudo mais. Mas as criancinhas também podem assistir. Não tem problema. Mas esse vídeo aqui eu não recomendo. Um vídeo sobre o Alien Extinction. Sobre a confirmação de que o Ben Prime ia estar especial. Eu fiz uma teoria. Falando que o Ben Prime pode ser o Alien X. Ai que nostálgico isso. Muito massa. Mais um vídeo aí de curas das óbvias. E o vídeo falando sobre todos os bens reunidos. Onde eu explico a questão do Ben Clássico. O Ben de Alien Force. O Ben de Supremacia. O Dom Inverse. A Gwen 10 está ali tudo lá com o Ben do Reboot. A gente estava num hype tão grande né galera. Em relação a esse especial. Aí eu lembro de eu ter analisado bem direito. Tem o trailer. A gente falou da questão do Ben de Supremacia. Ele está com o Super Omnitrix invertido. Foi muito massa. Aí temos mais um Milky Reaction. Dessa vez. Da história do Vomax. Feito pelo Relógio Esquisito. Uma série bem legal. Eles faziam as animações. Do Blug e do Driba. Interagindo enquanto mostrava. Toda a história. Toda a biografia do personagem. Era muito legal. Temos aí também como seria. Os aliens de Ben de Supremacia. São atacantais. Os otaku pira. E também temos mais um alienígena. Dessa vez. Do Echo Echo. Nessa época. Essa série estava com todo vapor né. Daí o Milky Reaction. Do tão engraçado né. Rap do Vomax. Pode beber cerveja. Mais um vídeo aí de curiosidades rápidas. Sobre Ben S. E também temos um vídeo aí de perguntas. Onde eu respondi para você assim. De uma forma mais simplória né. Que é mais forte. O Ben do Clássico. Ou o Ben do Reboot. E como eu falei. Foi uma maneira assim mais simples. Não teve tantas explicações aprofundadas. Se vocês quiserem. Eu posso fazer um vídeo aí. Não só com o Ben do Clássico. Mas sei lá. Ou todos os Ben se enfrentando né. O Ben do Clássico. De UAF. De Omnivess. Do Reboot. Analisando qual deles poderia ganhar. Quais seriam as vantagens entendeu. Se vocês quiserem. Eu posso fazer um vídeo. Explicado sobre isso. Sendo um Destruição de Ares. Mas falando aí em Destruição de Ares. Temos o Eco Eco Supremo vs. Gigante Supremo. Esse vídeo aí também. Vocês tiveram muito hype nele. Teve muita polêmica envolvida nisso. Até hoje tem né. Porque muitos não concordam com o resultado final. Mas vai ter um vídeo dedicado a isso aí. Não viu galera. Essa batalha aí do Eco Eco Supremo vs. Gigante Supremo. Ainda não acabou. Ainda vai ter mais coisa em relação a isso. Vocês vão ver. Chegamos no dia 13 de abril. E nesse vídeo eu fiz um review. Sobre o episódio Ares Extinct 1. Mano. Ela também tá muito legal né. E nesse vídeo eu analiso tudo né. Eu sei que na época eu assisti em inglês. Mas mesmo assim. Eu não podia perder essa oportunidade de assistir. Mesmo sem entender muito assim. O contexto que eles estavam falando. Era mais um contexto visual. Mas foi muito legal. Fazer a análise. E assistir a esse episódio último. Episódio aí do Reboot. Muito massa. Mais um vídeo aí de Mundo Alienígena. Nessa vez do Iguana Ártica. E também eu fiz um vídeo aí. Explicando sobre os combos dos jogos. Serem considerados no canon da série de Bendeja. Tipo. Tudo que os Ares fazem nos jogos. Eles podem fazer na série também. Assista o vídeo pra entender se você ainda não assistiu. Agora o Milky React do rap. Do friagem. Feito aí pelo Papelos da Batata. Depois o rap do Kevin. Se não me engano. Foi o segundo rap aí. Que ele fez no canal dele. Sem ser no canal do Iron Master. Também fez uma análise aí. De Omni Hero. Dos cinco primeiros capítulos. Após o término do Reboot. Eu fiz um vídeo falando sobre o Restore de Omni Vest. Se ele vai acontecer. Se ele realmente vai ajudar ou não. A Bendeja do Omni Vest retornar. E hoje em dia a gente tem uma opinião diferente sobre isso. Agora. Será que realmente ele deu certo. Por causa que tem muitos indícios. Foram os indícios de Bendeja do Omni Vest retornar. Então será que o Restore de Omni Vest. Ajudou isso. Aos diretores. Ao Duncan Royale. Ao ver que o Omni Vest faz sucesso. E ele realmente vai retornar. Será? Mais um vídeo aí de curiosas óbvias de Bendeja. E também eu falei sobre mais uma fanfic aí. Se eu não me engano foi do Mano X também. Que foi uma fanfic toda adulta. Uma fanfic mais séria de Bendeja. Ele teve aí um Milk React duplo. Que eu reagi as dois répsis do Iron Master. Do Papyrus. Que foi o répsis do Diamante Cromático. E também o répsis do Iron X. Muito legal. Porque tipo. Assim. Eu sabia do spoiler. Que eles iam me citar no vídeo. Mas foi muito legal. Depois eu não sabia como era. Como era o beat. Qual era o contexto. O que eles iam fazer. Aí. Vem com os meus próprios olhos. Né. Eles falam. Não soltar a Danita. Pergunta pro Daniel Leite. Foi muito massa. Eu também fiz um vídeo aí. Falando sobre o Seja Membro. Que eu lancei aí. Inclusive galera. Se vocês não são membro aqui do canal. Aproveita aí. Pra assinar o Seja Membro. Se possível. Né. Se você tiver condições. Que tem muitos benefícios da hora. Viu galera. Chegamos aí. Ao vídeo dos arems subestimados. De Ben 10. Um vídeo também. Que vocês gostaram muito. Tem muita visualização nesse vídeo. Falei do Cromato. Do Nanomec. Do Arraia Jato. Enfim. Mais um vídeo de curiosidades rápidas. Sobre Ben 10. E chegamos ao Milk React. Do Rap do Universo. Mano. Que rap incrível. Né galera. Um dos melhores raps aí. Feito pelo Iron Master. Eu tive a honra de participar. Como o Podrão. Saint Jedan. O efeito desse gás. Mano. Que incrível. Cara. Primeiro. Ver o Sabedoria. Participando do Rap Supremacivo. Foi legal. Agora. Eu mesmo. Poder participar. Ai véi. Que top. Tipo. Eu sei que deu muito trabalho. Pra eu fazer. A voz do Podrão. Tipo. Eu tive que me cobrir. Com uns cobertos. Assim. Pro som não vazar. Pra não sair chiado. Essas coisas. Eu tive que gravar lá. Bem direitinho. Pro Iron Master. Ir lá. Colocar. Mas eu acredito. Que isso é um resultado bom. Eu acho que vocês gostaram. Acho que o Iron Master. Gostou também. Ele não esperava tanto. Ele achou que. Isso é algum sotaque. Nordestino mesmo. Eu não sei que. Preconceito da peste. É esse que vocês. Tem com o meu sotaque. Porque eu tenho orgulho. De ser. Nordestino. Arretado. E tudo mais. Enfim. Eu consegui fazer. Da maneira que. Pareceu o Podrão mesmo. Pelo menos na opinião. De muitos aí. Bom. Daí eu fiz um vídeo. Falando sobre. Um fanfic. Do meu chará. O Daniel Alves. Que ele fez. É baseado nos meus vídeos. Tipo. Ah. Se os águas do clássico. Fosse para o Iron Force. O Iron Force no clássico. Entendeu? Ele fez toda uma fanfic. Tem uma página no Facebook. Sobre os episódios. Do clássico. Com os águas do Iron Force. Aí eu fiz um vídeo sobre isso. Foi muito legal. E chegamos. Ao grande dia. Né galera. Que. Eu bati os 100 mil inscritos. Mano. Que massa esse dia foi. Foi o dia todo em solito. Tipo. Eu lembro que eu. Entrei em live. Lá. Fiquei conversando com a galerinha da União 10. Aí o mosquito. Ele estava em live. Né. Aí nós ficamos lá esperando. Nós conversamos muito. Né. Eu ficava muito tempo conversando. E está lá. Registrado em live. Né galera. Eu cheguei nos 100 mil inscritos. Mano. Aí eu postei esse vídeo para vocês. A minha reação. Assim. Né. Eu sei que. Eu me segurei muito. Assim. Para não explodir de alegria. Né. Eu me contive mais. Mas por dentro eu estava pulando de alegria. As dificuldades que eu passei em 2020. Aí chegar nesse nível. Aí os 100 mil inscritos. Muita gente duvidou. Muita gente achou que. Eu nem ia conseguir. Mas eu acabei conseguindo. Aí eu persisti. E consegui o meu objetivo. E hoje em dia. Né. Que eu já estou com 100 mil inscritos. Já estou com 126 mil inscritos. Né. Eu almoço chegar aos 200 mil. Né. Acredito que eu vou chegar. Que eu vou chegar em breve. Mas até o final do ano. O meu objetivo. Que eu quero mesmo. É chegar nos 500 mil inscritos. Cara. 500 mil. É metade para um milhão. Mano. Ai. Então se eu conseguir chegar. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu também fiz um vídeo aí. Sobre as formas selvagens. Que são as formas criadas. Por um artista aí. Do Oni Hiro. Eu achei engraçado esse vídeo. Por causa que tipo. Eu esqueci de adicionar. O Arraia Jato Selvagem. Nesse vídeo. Aí vocês ficam perguntando. Cadê o Arraia Jato Selvagem. Cadê o Arraia Jato Selvagem. Aí eu disse. Não. É por causa que ele foi tão rápido. Que não deu para ver. Ele no vídeo. Daí teve o Milk Rat. Do Mamã. Esquisito. Eu gostei muito dessa série aí. Do Relógio Esquisito. Cara eles tem umas ideias da hora né. É o primeiro negócio lá. Do Blug Dribo. Aí uma redublagem. Do primeiro episódio de BN10 clássico. Eu sei que. Para isso deu meio ruim né. Por causa que o YouTube é chato. Foi lá e bloqueou o vídeo. Mas cara. Ficou muito muito bom mesmo. Muito engraçado. Tem muito potencial para contar. Mas infelizmente. Culpa do YouTube aí. Que não deixa a gente ser feliz. Aí eles não fizeram mais. Aí temos o primeiro episódio. De uma mini saga aí. Que teve no canal. Que foi comparando. Os Arras de Oni Hiro. Com os de Five Years Letters. O Igrão né. Que é o cara responsável. É o roteirista de Oni Hiro. Ele estava com um receio muito grande. Eu postei esse vídeo. Mas eu não quis nem saber. Postei mesmo. E deu bom. Vocês gostaram. E eu fiz de todos né. Do clássico. Do Força Alienígena. Supremacia. E Oni Hiro. Poderia fazer do Reboot. Mas aqui do Reboot tem muitos poucos né. Então eu acabei mesmo. No Oni Hiro. Bom daí. Chegamos aí. A um dos vários vídeos. Que eu fiz aqui no canal. Em um área mais rápido né. Dessa vez eu comparei. O Acelerado. Com o XR8. Com o Arraia Jato. Eu postei também. A intro da Semana 100k. Que na verdade. É uma intro. Que eu queria que fosse para a Semana 100k. Só que vocês gostaram tanto. Que eu mantive ela até hoje né. Até hoje tá. Essa intro aí. Mas. Eu garanto para vocês. Que agora em 2022. Vai ter uma intro nova né. O Bartolomeu está me enchendo o saco. Por causa desse negócio aí. Que eu não mudei ainda né. E aí chegamos ao maior. Especial do meu canal. Que foi. A Semana 100k. Tipo. Cara. Foi muito bom. Altos patos. Com a galera da União 10. Foi todo mundo né. Todo mundo participou. Sem exceção. Todo mundo lá brincando. Se divertindo. Aí eu decidi assim. Não. Vou dividir isso em 5 vídeos né. Para eu postar ao decorrer da semana. Aí assim. Eu sei que não saiu do jeito que eu queria né. Não saiu os 5 dias certinho. Mas. Mesmo assim. Foi uma semana muito boa. Os vídeos deram muito bom. E entre esses. Tem o vídeo. O meu vídeo atual. Favorito do meu canal. O vídeo dos novos bens alternativos. Criado pela União 10. Esse. Para mim. É o melhor vídeo do meu canal. Até agora. Não teve outro que superou. Talvez esteja no mesmo patamar do Destrução de Ares Clássico. Versagem Force. Ou no vídeo também da história do Ion. Tá nesse patamar aí. Desses 3 né galera. Mas ficou muito massa mesmo. Foi o melhor especial que eu fiz até agora. E vamos ver né. Se esses 200 mil. 300 mil. Vão superar esse daí. Porque para mim. Para mim não supera não né galera. Os primeiros né. Os primeiros são sempre os melhores. Demos aí mais um vídeo. Analisando os Omni Raps. Dessa vez analisando. O rap do Ben 10 e Omni Versus. Demos aí um Milky Reache. Falando sobre o Bullfrag. Falando que ele é um Arem útil sim. Um vídeo aí do Kawan. Um outro parceria da União 10. Que ele tem entrado recentemente. Mais um vídeo aí de perguntas. Onde eu respondo para vocês. Se o Ben. Ele poderia ter. Dois Omni Tricks. Mais um Milky Reache. Dessa vez do rap. De Omni Versus 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 Versus. Eu acho que a parte daí. Esse foi o último. Que eu reagi. Versus Versus Versus. Depois daí. Eu acho que não tem mais não. Mais um vídeo de curiosidades rápidas. Dessa vez. Curiosidades rápidas. E interessantes sobre o Ben 10. Eu adicionei esse. E interessantes. Aí mais um vídeo do Bullfrag. Que é esse vídeo aqui. Que eu estou falando. Que mostra que vocês gostam muito. Gostam muito. Quando eu falo dos Bullfrag. Aqui né. Foi um vídeo falando de Ares. Que deveriam ser Bullfrag. Aí vocês comentaram muito. Dizendo que. Ah. Falta o Tawar. Faz mais vídeos. Faz uma parte dois. Aí eu acabei fazendo o que? Recentemente. A série. E se Tawar Leneira fosse Bullfrag. Que foi um vídeo. Dessa aqui. E vocês gostaram muito. Dessa aqui. Então eu espero que vocês gostem. Eu lancei só um episódio. Até agora né. Do. E se Tawar Leneira fosse Bullfrag. Mas em 2022. Vai ter mais episódios disso. E chegamos aí. Ao episódio dois. De comparando Omni Hero. Com o Firebird Osledos. Dessa vez. Com os Ares de Iron Force. Mais um. Um dos Alienígenas. Que foi. Um dos Alienígenas. Do Alcatruta. Que foi bem legal. Que eu fiz com um relógio esquisito. O Limpiwi. Esse vídeo. E também. Além dos Alienígenas. Eu falei. Ah. Como uma maneira do Alcatruta. De ser usado em luta. Que ele era um Alien. Útil sim. E tudo mais. Foi um vídeo muito bom de fazer. Mas no meu. Que o react. Dessa vez. Do rap do Vilgax. Não foi feito pelo Iron Mask. Foi pelo Dragon Mask. Mas a letra. Foi feito pelo Papelos da Batata. Tá muito bom esse rap. Aí a abertura do Destiny Heroes. Dessa vez. Cantada pelo Iron Mask. Que eu tinha postado. A abertura. Só que. Só que. Cantada por mim. Aí agora. Eu fiz a cantada pelo Iron Mask. Muito viciante. O beat. Que o Iron Mask fez lá. Aí temos o retorno da série. Aliens que mereciam. Ter a forma suprema. Que também tem muitos vídeos. Em relação a isso. Só que. Esse. Eu fiz com o Luke Zinn. Aqui. Nessa época. Eu tava nessa onda. De fazer vídeo. Com a galera da União 10. Aí. Esse. Eu decidi fazer com o Luke Zinn. Ficou muito bom. Aí também temos o vídeo. Aí falando sobre o Joker. Supremo. E agora. Temos um react. Aí. Do vídeo do Alcatruta. Mostrando que ele é um Alien bom. Que foi o segundo episódio. Aí. Que o Kahn fez dessa série. Se usar do direito. É bom. E temos o podcast. Completo. Com a União 10. Pegou pouca visualização. Mas também. Que o negócio é duas horas. Não é todo mundo que tem cabeça. Pra ver um negócio de duas horas. Mas. Pra dar aí. Pra vocês. Verem como é que ficou completo. Sem cortes. Depois disso. Eu fiz um vídeo. Falando sobre o Ben e a Júlio. Se eles eram um casal tóxico. E aí galera. Eu entrei em uma fase. Meio difícil da minha vida. Que eu tive que dar uma pausazinha. No canal. Que eu tava com uma crise de ansiedade. Aí. Eu dei uma pausa no canal. Infelizmente. Quando eu voltei. O canal já. Já não me favoreceu. De junho. Eu postei aí. O vídeo de. Como seria. O Atômico X Supremo. Depois eu fiz um vídeo. Falando sobre. Osais supremos. E as fusões. Quais dos vezes eu venceria. Qual é o mais forte. Você vê que nessa semana aí. Eu tava focado nas fusões. Eu tava vendo só o conteúdo de fusão. Depois eu fiz um vídeo. Muito difícil. Aqui no canal. Que foi o vídeo. Falando sobre. O destruição diária. Um vídeo muito importante. Muito necessário. De eu postar também no canal. Que era pra falar. Aqueles destruição diários do começo. Estavam errados. Eu expliquei. Tudo. Quem é que venceria. Quem realmente. Eu expliquei. Tudo que tava errado. Tá nesse vídeo aí. Então se você quiser maratonar. Destruição diária. Veja esse vídeo aí galera. Pelo amor de Deus. Que ele é um vídeo muito importante. Né. Os recentes. Realmente. Eles estão certos. Mas os do passado. Cara. Tem tanta coisa errada. Que eu falava antigamente. Lá em 2017. 2018. Pelo amor de Deus. Mais um vídeo de fusões. Né. Dessa vez. Foi um vídeo assim. Analisando. As fusões. Que o Lagartelado. O outro parceiro aqui do canal. Ele fez. As fusões mais inúteis. Do Ben 10.000. Aí eu acabei explicando. Analisando. Nessas fusões. No meu vídeo. Aí temos dois reacts seguidos. Um é o react. Do Heróis Unidos. Também que pra mim. Ficou excepcional. E o react. Do Gabriel Cunha. Ó galera. Vocês perguntam. Do Gabriel Cunha. Infelizmente. Ele acabou desistindo. Do canal. Por causa que. Acredito por questão de trabalho. Não tava tendo mais tempo pro canal. Desanimou. De Ben 10. Né. Infelizmente. Ele acabou desistindo. Mas. Que boa né galera. Eu entendo o lado dele. Tudo mais. Mas enfim. Voltando aqui. Que eu acabei ficando bem. Falando nisso. Ele fez um vídeo aí. Sobre. O Ben 10 Alien Force. E o Gats Attack. Dublado. Isso aí. Um dublado lá. Bem bravo. Os personagens com as vozes da galera. Da União 10. Muito massa. E os alienígenas do Friage. Que mano. Até agora. Esse foi o episódio de muitos alienígenas. Que vocês mais assistem. Tá com 100 mil visualizações. Como vocês gostam do Friage. Né. Adivinha só. Mais um vídeo de fusões. Sim. Dessa vez. Das fusões supremas. Que o Ben 10 Evil. Poderia ter virado. Vocês veem galera. Por isso que eu parei com fusões. Por causa que. Eu tava fazendo tanto. Que eu acho que eu abusei. Tá ligado. Aí por isso que eu parei. Mas. Como eu falei. Eu vou voltar. Só que. Mais moderado né galera. Eu não vou ficar postando toda hora. Vírio de fusão não. Viu. Pode ficar tranquilo. É. Daí chegamos no mês de julho. Que foi um mês assim. Que eu. Aí que eu tive dificuldade mesmo. Por causa que. O meu notebook. Ele deu pau. Ele sobrecarregou. De tanto que eu tava editando. O vídeo lá. O Adobe Premiere. Não aguentou. Tava renderizando. O bicho descarregou. Aí eu perdi o notebook. Vocês veem que eu não dou sorte. Com o notebook. Aconteceu. Uma coisa semelhante. No passado. Mas. Foi bom. Por causa que eu consegui. O PCzongame aí. Muito massa. Deu pra editar melhor. Sem me estressar. Com questão de travamento. Que o outro travava demais mesmo. E foi uma coisa boa até. Que aconteceu comigo. Mas aí a gente já começa. Com o rap sobre mim sim. Pelo Ninja Thunder. Que nessa época eu tava muito. Indo nas lives do Derpim. Com o Luis Game. Essas coisas né. Aí nessa época eu decidi fazer um rap. Sobre mim. O Daniel Leite. Muito mais. Gostei demais desse rap. Maravilhoso. Como eu não podia editar. Eu resolvi postar um spoiler. exemplo pra vocês mesmo né. Do gigante ultra supremo. Que foi uma preparação pra vocês. Do que iria por vir né. Aí eu também fiz duas lives. Comemorando cinco anos de canal. No dia cinco de julho de 2020. Eu completei cinco anos. Do meu canal aqui. Minha trajetória no YouTube. Foi muito legal né. Interagindo com a galera. Conversando. Eu sei que no começo. A gente deu uns probleminha né. Pra que tava só eu. E a galera não podia entrar. Porque eu tava sem notebook. Deu um trabalho danado. Mas a gente conseguiu né. Todo mundo conversar lá. E tudo mais. Uma live bem legal. Bem divertido. Bem grande né. Então se vocês quiserem rever. Vejam com carinho. Que a gente fez daquele jeito. Pra comemorar os cinco anos de canal. Da maneira muito massa. Depois disso. Teve um Milky React aí né. Do rap do Ben 10. Mil. E também o rap do Agregor. Eu também postei aí né. O vídeo da batalha do Bartolomeu. O que eu tenho postado como stories. Aí eu decidi. Não. Vamos postar aqui no canal também né. Porque. Pra que a galera que queira ver. Aí eu postei pra vocês aí. Bom. Depois disso. Mais um vídeo aí. De curiosidades rápidas. De Ben 10. Também fiz um. Mais um vídeo. Quando eu falei. Se a agência se transforma. Mas elas estão no Unitrix. E você sabe que hoje em dia. Eu fiz um vídeo mais complexo sobre isso né. Eu vou falar disso eventualmente. Eu também fiz um vídeo. Sobre o maior mistério de Ben 10. Que é o Ai na caixa 10, 10, 10. Pra mim que é um remake né. Que eu já tenha feito esse vídeo. Eu acho que foi em 2017 ou 2018. Não lembro direito. Mas foi um remake daquele vídeo lá. Que é um conteúdo também interessante né galera. Quem é o Ai misterioso da caixa 10, 10, 10. Tem gente que hoje em dia não conhece isso aí. Então é bom sempre atualizar a galera. Bom. Também fiz aí o Milky React. Do rap do Ben 10. Do Iron Machine. Aquele não era do Iron Machine. Aquele lá do Ben 10. Da Gregor. Esse era né. O rap do Ben 10. Um novo amanhecer. Também foi um rap que eu achei muito legal. As referências daqueles que fizeram. As falas dos outros raps. Tá incrível né. As fusões cantando. Massa demais. Mais um vídeo de fusões aí né. Eu falo das fusões de aliens semelhança. Serem mais poderosas né. Tipo comparar a XLR8. E a acelerada numa fusão. Eles são mais poderosos. Quatro no Hormonsaro. Quatro braços com eles no Hormonsaro. Eles são mais poderosos na fusão. Eu expliquei isso nesse vídeo. Daí mais um vídeo né. Do visual dos aliens em Heróis Unis. Eu avisei pra vocês que tem muitos vídeos. Em relação a essa série. Até o momento. O último episódio do Mundo Alienígena. Que foi um dos alienígenas do Fantasmático. Como eu falei pra vocês. Eu desanimei. Porque a galera não assistiu muito. Não sei o que foi que aconteceu. Porque o Fantasmático é um alien que muita gente gosta. Aí quase ninguém assistiu. Eu achei esquisito. Aí por causa disso. Eu acabei desanimando dessa série. Mas como eu falei pra vocês. No começo do vídeo. Eu vou voltar com ela. Agora esse ano. O vídeo aí do Big Quail. O rival. O criador do Telewoofer. Mais um vídeo aí. De conteúdo da Amino. Também trouxe pra vocês aí. O vídeo das fusões triplas. Outro vídeo de fusões. Mas dessa vez dá um desconto. Que eu nunca mais tinha trazido vídeo. Sobre as fusões triplas. E mais um vídeo de curiosidades rápidas. Sobre Bandass. Mais um micro react. Dessa vez. De um novo rap dos premarciais. Feito pelo Farolzinho. E chegamos a um vídeo galera. Que eu gosto muito desse vídeo. Aqui no canal. Pegou muito sucesso. Que foi explicando. Sobre a cromatização do diamante. Que eu fiz. Com o Lu. Do canal Eai Geek. Que foi a partir dessa época aí. Que o canal deu uma subida. Deu uma aumentada. Por causa que nesse mês de agosto. Teve muitos vídeos interessantes. Inclusive foi esse vídeo. Eu sei que esse vídeo. É do mês de julho. Mas a visibilidade dele. Foi toda para o mês de agosto. Mais um vídeo de 5 years later. Versus Omni Hero. Dessa vez. Com os artistas supremacias. Fazia tempo que eu não tinha trazido. Bom. Aí dia 3 de agosto. De 2021. Começamos aí. O primeiro vídeo de E.C. Com essa série aí. Que vocês adoram do meu canal. Começando aí. Com o E.C. O Asimundo Gostasse. Das formas supremas. Foi a parte daí. Que começou tudo né galera. Eu dei a ideia para vocês. E esse vídeo aí. Também vai englobar uma outra série. Que eu vou trazer futuramente. Eu pretendi trazer ela em 2021. Eu vou trazer assim. Que é uma série assim. Refazendo supremacia. Aí esse negócio do E.C. O Asimundo. E gostar das formas supremas. Vai englobar também nessa série. Vocês vão ver galera. Vocês vão gostar muito. Temos aí. O Milk React. Do rap. Do XLR8. Feito pelo farolzinho. XLR8zinho. Rapidão. Aí temos uma sequência de vídeo. Muito massa né. Quando eu expliquei para vocês. A diferença do glutão puro. Do tubo. E foi um vídeo que do nada. Explodiu. Vocês gostaram. Um vídeo tão simples. Não é um conceito tão simples. Mas vocês gostaram muito. Aí finalmente. Um vídeo dos ultra supremos. Que eu demorei muito para fazer. Pela questão que eu falei. Que eu estava sem o PC. Mas eu recuperei o PC. Eu consegui fazer a edição toda de novo. Porque eu perdi o notebook. Logo na hora que eu tinha terminado. De editar esse vídeo dos ultra supremos. Aí está ligado. Mas mesmo assim. Não valeu a pena esperar né galera. Vocês gostaram dessa parte 2. Ficou melhor que a parte 1 inclusive. E depois disso. Eu comecei aí com a série. Que também pegou muito hype. Quando ela começou. Que foi o pior cenário possível. Quando eu comecei aí. Com o pior cenário possível. Do enorme star supremos. Foi a parte daí né galera. Que essa série que. A galera deu muito feedback. Deu muito hype. Começou. Eu disse. Que dessa vez foi o vídeo dele. E se o Kevin fosse do Ben. Desde o clássico. Que cara. Esse vídeo. Eu deveria ter trazido dele. Desde 2018. Então a gente tinha essa ideia. Entendeu. Daí tem esse vídeo. Vergonha alheia aí né. Que foi o Milky Reaction. Do rap do clássico. Que eu cantei lá. Todos os zaheis. Aí no final eu ainda cantei. O porco aré. Pelo amor de Deus. Bom. E chegamos aí ao vídeo. Será que o Ben. O Universo vai voltar? Eu fiz algumas especulações. Desde aquela época. Eu já tava nesse hype aí galera. Eu já tava nessa esperança aí. Ah. Eu acho que o Ben. O Universo vai voltar. O restante do Universo. Deu certo né. Eu já tava nessa esperança aí. E hoje em dia. Eu tô mais né. Eu tô mais. Só aumentou. Bom. Aí temos aí um vídeo. Da história do Agregor. Em seguida mais um episódio do pior cenário possível. Dessa vez do Eco. Eco Supremo. Supremo que vocês gostam muito aí galera. Então com certeza esse vídeo vocês também curtiram demais. Como seria o Viltromita no Omnitrix. Esse vídeo assim tá meio que fora de época né. Porque a galera não tava mais tão hypada do Invencivo. Mas eu decidi fazer esse vídeo aí. Ficou legal. Temos dois Milky Reacts seguidos né. Porque os dois restos postaram no mesmo dia. Um no canal do Iron. Um outro no canal do Papyrus. Que foi o rap do Albido. E o rap do Feedback. Dois raps muito bravos de Ben. O vídeo é sobre o Spark. Um fone na lenda da Amina. Mais um episódio aí do pior cenário possível. Dessa vez do Bicho Supremo. Que esse vídeo aí mostra que. Mesmo Supremos com um conceito mais simples. A explicação deles tendem a ser mais complexas. E nessa época aí. É semanal né. Toda semana eu trazia episódio novo dessa série do pior cenário possível. Bom nós chegamos aí mais um vídeo de perguntas. Dessa vez eu vou perguntar pra vocês como seria o Nanomex Supremo. Só que tem uma explicação mais simples. Aí depois eu prometi que eu ia fazer um vídeo mais completo. Sobre o Nanomex Supremo. Explicando todos os poderes dele e tudo mais. E eu fiz mesmo. Daí temos um vídeo que eu comparei o Feedback. Com o Cromato. Falando qual desses áreas tem o melhor poder de absorção. Eu confesso que eu deveria ter adicionado também o NRG nesse vídeo aí. Comparar os três. Porque os três são áreas bem bravas em relação à absorção. Top 10 áreas mais poderosas de Ben 10. Feito com o Vini. Cara esse vídeo ficou incrível né. Vocês deram um Feedback muito bom. Esse vídeo atualmente está com 117 mil visualizações. E é esperado né galera. Porque esse vídeo assim de Top 10 sempre dá bom. Mas quando é um vídeo assim analisando os áreas em quesito poder. Vocês gostam muito. E eu posso até fazer um par de dois negócios. Será que eu faço esse ano? Será? Será? Não sei. Vocês querem que eu faça? Comenta aí. Aí chegamos aí ao pior cenário possível do Bala de Cairão Supremo. Também temos aí mais um Mickey Karaokê. Muito ruim. Cê é louco. Canto ruim demais. Ainda mais na parte do Agen X. Eu fazendo Belly com Serena. E bem. Tudo chum. Tá ali. Na maior gaza. Aparecia uma feira. Pelo amor de Deus. Esse setembro já começa eu metendo louco aí. Com Omni Hero versus Five Years Ladies. Qual o melhor visual em Omni Vez. Aí eu coloquei logo o Blocks. Do ali mais polêmico em relação a visual na Thumbnail. Eu sou doido mesmo. Sou bem ousado né galera. Mais um vídeo de perguntas aí. Onde eu respondo pra vocês. Sobre o Ben Supremo. Se ele recebe os poderes do Agen X. Mais um vídeo aí de curiosidades rápidas. Sobre Ben 10. Temos aí um vídeo de considero os Agen X do Max 10. E tudo mais. Expliquei pra vocês. Temos aí o vídeo de top 10 Agen X pra se usar no dia a dia. Pega a dica viu galera. Se vocês tiverem seu Omni Tricks aí. Usem esses Agen X aí. No dia a dia de vocês. Funciona mesmo. É comprovado cientificamente pela NASA. E pelos encanadores também. Então nós chegamos ao vídeo do pior cenário possível do Furiage. Que foi um vídeo que eu enrolei muito pra fazer. Por causa que era mais complexo né. A questão do pior cenário possível do Furiage né. Que ela olha assim. Tem mais contexto. Negócio do fogo tão frio que queima e tudo mais. E vocês gostaram desse vídeo aí também. Mais um vídeo analisando os rap do Aromach. Dessa vez analisando o rap do Albido. É o Milk React do rap do Malware. Biomecânico porém mortal. Mudando para si. Malware. Um dos melhores raps aí do Aromach. Sem dúvidas. E aí começamos a semana do Remake né. Que é a semana que eu decidi. Não vou fazer um vídeo Remake aí. Porque tem um monte de vídeo com Copyright no meu canal. Aí eu fiz um reposto do Exposito do Feedback. Eu fiz um Remake né. Dos Ares de Bendex. Se fossem Pokémon. Aí também temos aí. O famigerado Flamengo Forms. Que foi um vídeo tão bom. Mas tão bom. Teve um canal aí de Cosas né. Um canal do Dolinho. Se você não conhece. É muito engraçado. Os reacts que ele faz. Do meu canal. Ele faz em live né. Aí tem um canal. Qual o secreto que ele posta lá. Eu vejo todos. Muito engraçado né galera. Ele reagiu lá. As Flamengo Forms. Ele adorou demais né. Também. E ele reagiu aos né. Os Ultra Supremos. Os Primordiais. Os Ultra Vedar também. Aí como seria o pior cenário possível. Do Fogo Fato Supremo. Cara. Esse aí foi complexo demais. Pelo amor de Deus. O processo da petrificação. Para o Fogo Fato. Ele virar aquela madeira petrificada. Cara. Foi tanta informação que eu falei nesse vídeo. Que eu fiquei até com dor de cabeça. Depois daquilo ali. Mais um vídeo de curiosidades pobres. Sobre Bendaz. Deixou o São Diários Remake. Da Batalha dos Árines Elétricos. Mais um E Se. E Se o Diamante fosse Tadenita. Um vídeo que os engraçadinhos aí gostaram né. Porque vocês dizem. Ah mas o Diamante é Tadenita. Ha ha ha. Muito engraçado. Como foi o pior cenário possível. Do Macacarão Supremo. Mais um vídeo Remake. O Top 10 Melhores Transformações. Bendaz. Aí temos um vídeo de perguntas. Respondo para vocês. A questão do Kevin. Do Fantasmado. Com a ligação que eles têm. Esse vídeo também é o primeiro. Que eu apareço no canal. do Daniel. Tirando a live dos 5 anos de canal. Que eu apareci bem rapidinho. Chegamos aí ao polêmico vídeo. Onde eu analiso o vídeo do Eynet. Cara. Como é que o cara faz um Top 9. Árines Mais Poderosas de Bendaz. Top 9. Por que não 10? E ainda coloca o pior. Em nome do lugar. Como os Árines Mais Poderosos. Ah não. Caralho. Aí encerramos o pior cenário possível. Dos Árines do Bem. Com o Gigante Supremo. E no mês de outubro. Começamos com mais um remake. Um remake aí da Batalha do Besta vs Macacarão. Também temos aí mais um fanform da Amino. Que são os Árines SCP. E eu comecei o pior cenário possível. Dos Árines do Albido. Com o Enormo Sáu Supremo. Até agora só tem dois vídeos. Dele e do Ecrack Supremo. Mas eu vou fazer dos outros aí. Comenta aí. Qual que você escreve. Do Macacarão Supremo. Do Grava o Ataque Supremo. Do Rato Supremo. Comenta aí. Temos um Milky React. Do rap do Ben Malvado. Uma história muito massa. Não é fanfic. A gente pode fazer um headcanon. Que essa história é realmente a história verídica do Ben Malvado. E em seguida eu fiz uma análise desse rap aí. Daí mais um vídeo de E Se? E Se o Albido fosse do Ben. Daí temos o pior karaokê. De Ben 10 para Marcelo Energy. Que dessa vez eu não fiz sozinho. Tipo eu não quis pagar make sozinho. Eu paguei make junto com a galera da União 10. Em live ainda mais. Daí temos mais um remake aqui. Dos Ares de Ben 10. Que fosse em Pokémon. Dessa vez com os Ares Atacionais do Clássico. Daí temos mais um vídeo de perguntas. Daí eu respondo para vocês. Se o Ultra T. Ele poderia se incrementar no Omnitrix. No Omnitrix Recaliburado. Nos Promnitrix. No Omnitrix Universo. Daí temos um dos melhores Milky Reacts. Que eu fiz. Que foi o resumo da Guerra dos Bens. Do que eu não ia ver mais ninguém. Então não havia o Ben. Mano que animação incrível. Eu queria muito ver outras animações. Nesse estilo aí. De outros episódios também de Ben 10. Ia ficar muito legal. Daí tem uns dois vídeos. Que assim. Eu fiquei triste deles. Não terem pegado tanta visibilidade. Mas assim. A visualização não é o mais importante. O mais importante é que as pessoas que assistiram. Elas conseguiram absorver o conteúdo que eu quis passar. Entendeu? Que notificação foi o quê? Foi o Frankenstrike. Um dos Ares mais inteligentes. Eu expliquei esse conceito do Frankenstrike. E também sobre o cromático. Esse é um Ares bastante poderoso. Explicando para vocês a questão da absorção dele. Esses dois vídeos são vídeos bem informativos. Falando sobre esses Ares. E é isso. O importante é trazer conteúdo. Mesmo que não foi todo mundo que viu. Até porque nessa época. Eu estava passando por uma fase difícil. Eu tive que chamar até um editor. O Luan. Que editou meus vídeos por um mês. E tudo mais. Enquanto eu estava passando por essa fase. Não estava conseguindo editar direito. Ele fez esses vídeos aí. E o cara estava com baixa. Ele voltou a ter baixa nessa época. Mas não tem problema. O importante é a gente não desistir. A gente persistir. Que lá na frente a gente vai crescer. Com certeza. A gente vai voltar a ser o que a gente era antes. Temos um especial de Halloween. Dos Ares de Halloween. Feito pelos inscritos. Temos aí o cover do Luke Zin fez. Do rap de Oniverse. E mais um E se. E se o Asimuth fosse do mal. Como seria? Confira esse vídeo para você saber. Bom. Temos aí o Milky Reacts. Da animação lá. Do Ben 10 Milky. Cara. Com certeza. Até agora. Até agora. Essa foi a melhor animação de Ben 10. Que eu já vi em toda a minha vida. Cara. Eu vou fazer um anácio. Viu? Eu prometi que ia fazer. E eu vou mesmo. Você que fez essa animação. Está assistindo esse vídeo aqui. Cara. Por favor. Faz uma continuação. Faz uma série. Sei lá. A fanbase agradece muito. Bom. Aí tem um vídeo que eu falei. Dos dois novos Ares. Fez pelo Thomas Perkins. Também aí. Mais um vídeo. Dos fanais. Dos inscritos. Dessa vez. Com os fanais. Da galáxia de Andromeda. Não foi um evento. O evento de Andromeda. Que eu pedi para vocês fazer. Mais curiosas. Rápidas. Interessantes de Ben 10. Como eu falei. Sempre tem. Né galera. Todo mês. Eu estou trazendo. Essa série aí. Para vocês. Aí. Mais um vídeo. Depois de muito tempo. Mais um vídeo. Ais que mereciam a forma suprema. Vocês gostaram muito. Da thumbnail. Aí. Quem fez foi o Lu. O Lu do Yaigique. Principalmente por causa dessa peça que deixou. Essa aí. Era peça que deixou suprema aí. Vocês gostaram demais. Os gado aí pira. Mais um. E se. E se o Ben 53. Tivesse o Super Homem de Trigos. Eu gostei demais de fazer isso daí. Cara. Por causa que eu fiquei. Cara. Mano. Se tivesse isso na série. O Ben 53. Com as formas supremas. Ou as Monster Ice Force. Que seja. Mas cara. Conceito muito legal. Bom. Daí chegamos ao vídeo. Que eu queria falar lá. Do cover do Rap dos Vilões. Que esse cover aí. Eu fiz os Skets. Que foi legal. Além do podão. Eu sou o fantasmático. Mas assim. Teve uma polêmica. Teve uma tretinha aí. Que o cara não gostou. Aí. Ele fez um comentário assim. Que eu me sinto meio. Desrespeitado. Me sinto meio humilhado. Entendeu. Até botei na aba comunidade. Mas já tá resolvido né galera. Aí o que acontece. Não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem dera eu. Quem dera eu. Um simples humano né. Daí temos a parte 2 né. Dos aí de Andromeda. Que eu dividi. Em duas fases. Que tinha muitos. Anais de Andromeda. Que vocês tinham feito. Daí chegamos aí. O vídeo do Nanomex Supremo. Que eu prometi pra vocês. Que ia fazer né. Explicando todos os poderes. Habilidades do Nanomex Supremo. Ficou um vídeo assim. Bem completo. Em meme. Com muita coisa. E aí temos top 8. O Aifus. Em Ben 10 mano. Esse foi um dos vídeos mais engraçados né. Infelizmente. Também foi um vídeo triste né. Por quê? Por causa que foi o último vídeo. Que o Luan editou. Vocês gostaram muito do Luan. Como editor aqui do canal. Mas ele decidiu não fazer mais os vídeos. E tudo mais. A gente entende o lado dele né. Mas. O que vai fazer falta vai. Eu conheço. O Celestial Rancets. É uma das formas aí. Feitas pelo Mega Verso. Parceiro aqui do canal. Que mano. Fazer muito tempo que ele tinha prometido que ir fazer né. Que ele também foi. É o cara por trás das fusões triplas né. Aí pegou. E disse que ia fazer essas daí. Aí finalmente. Depois de ele fazer várias. Eu consegui fazer esse vídeo. A gente chegamos aí no meio de dezembro né. Já estamos chegando na reta final do ano aí. Com os curiosidades óbvias de Ben 10. Também fiz aí um remake né. Daquele de construção de Ais. Dos Pós-Savage vs. Os Neriô. Aí um meio que react aí. Da vida do Azimuth né. Que foi mais um vídeo aí. Do relógio esquisito. Que eles fizeram lá naquele estilo lá do Vomax né. Com o Blue Dribble. Que teve aí a curiosidade do acelerado. Parecendo o mascote do Cheetos. Mais um vídeo aí de pergunsas. Onde eu fiz uma comparação. Entre o Eden e o Echo Echo. Daí eu dei início a nova série né. De e se tal a Lendina fosse fulbral. Como esse aí com massa cinzenta. Eu vou trazer mais. É só vocês comentarem aí. Qual o ar em que vocês querem que eu já faça o episódio 2. Meu projecto do rap. Do fantasmático. Temos o como foi o pior cenário possível. Do Echo Echo Supremo do Albido. Até então o último episódio aí. Será do pior cenário possível. E o tão querido do vídeo aí. O vídeo de sucesso do momento né. Do meu canal. Que é o vídeo de tudo que o BNDES possa se transformar. Vídeo polêmico também né. Que tem muitas opiniões aí né. Galera que não concorda que tal. Parece que ele tá no Minitrix. Mas galera. Eu vejo que vocês gostaram muito desse vídeo. Tipo. Não é porque eu tô meio zoado né. Que eu tô com as visualizações baixas. Esse vídeo cara. Tá com cinquenta mil visualizações. Nesse momento. Eu acredito que ele vai crescer mais e mais. Porque vocês gostaram. Eu raiparo demais. Eu agradeço. Eu agradeço pelo feedback positivo. Que cara. Pra mim. Eu acredito muito. Que esse vídeo aí vai salvar meu canal. Tá ligado. Ele vai trazer mais gente. Pra se inscrever no meu canal. Ele tá dando o que falar. Viu. Todo dia tá crescendo visualizações. Pode ter sido isso. Que eu vou fazer um par doido desse vídeo. Que ainda não acabou não. Galera. Ainda tem outros personagens. Que poderiam estar no Minitrix. Que eu não falei nesse vídeo aí. E se o Arturo Poder de BNDES. Existisse na vida real. Como seria o vídeo aí. Roteirizado pelo K1. No canal KFOS. Aparece esse vídeo aí. Foi o primeiro vídeo. Que ele roteirizou aqui no canal. Ele vai começar a roteirizar outros vídeos também. Se o Ben. Ele namorasse com a Lucy. Eu sempre tenho que postar esse vídeo assim. Mais picante. Vamos dizer assim. Tudo indica que BNDES. Vai voltar. Eu falei galera. Que o meu hype só tem aumentado. A minha esperança. Que BNDES. Vai voltar. Tá lá nas alturas. Tomara que volte mesmo. Vamos ver o que o Dunk Royale vai falar. Que é esse ano. O Dunk Royale falou. Esse ano que ele vai falar. Sobre a nova série de BNDES. E espero que seja uma continuação do universo. Ainda nesse hype. Eu revelei para vocês. O visual do Fogo Fato. Um redesign aí. Feito pelo. Um das artistas de storyboards. Aí do reboot. Ela fez esse visual aí. A teoria de como funciona. O teletransporte de fogo. Do chama. Em seguida. Tem o especial do Natal do canal. Que foram dos áreas natalianos. Feitos pelos inscritos. Também temos o vídeo dos áreas mais super estimados de BNDES. O contrário daquele vídeo lá. Dos áreas mais subestimados. O vídeo aí de fanais. Eu expliquei para vocês sobre a terceira subespécie do Joker. Que é o Joker Machine. Um tão triste vídeo dos primeiros acontecimentos de 2021 na comunidade BNDES. Que foi a morte de Derek Jowais. Que esse ano a gente perdeu muita gente né galera. A gente perdeu a Ana Lúcia. A dubladora da Gwen. O Juro Chaves. O dublador do Vomax. Também perdemos a Yara Rissa. Que foi a dubladora da Eunice. Mas cara. Eles marcaram em outras séries também. Não foi só em BNDES. Cara. A Yara Rissa. Era a dubladora do Tails. Imagina aí. Sonic vai lançar. O Sonic 2. E não vai ter a voz da Yara Rissa no Tails. Vai ser uma outra dubladora. Ou também na nova série de BNDES. A voz da Gwen. Do Vomax. Vai ser de outros dubladores. Não vai ser da Ana Lúcia. Nem do Júlio Chaves. Entendeu? Cara. Isso é muito triste. Entendeu? E ainda tem o Derek. De Jay White. Tipo. A nova série. Não vai ser com o traço dele. Entendeu? Então realmente a gente perdeu muita gente nesse ano. É muito triste né galera. O último vídeo aí do ano. Bem aleatório né. Eu terminar o ano com esse vídeo aí. Que foi o vídeo falando sobre a dublagem de BNDES. Em Portugal. Mas é isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí né. Toda a trajetória do ano de 2021. Confesso que foi um ano maior né. Foi um ano que teve mais coisa do que 2020. Eu lembro que o vídeo de 2020 não ficou. A retrospectiva de 2020 não ficou tão grande que nem esse daqui. Mas. É isso. Como eu falei. A minha meta esse ano é chegar nos 500 mil inscritos. Vamos ver. Se realmente eu vou conseguir. Vamos ver também se. Daqui pra lá eu vou conseguir melhorar o cenário aqui né. Que por enquanto só tem eles três aí. Mas quem sabe. Eu consiga mais bonequinhos. Eu consiga fazer um cenário melhor aqui atrás né. Ficar mais chamático pra vocês. Eu consiga recuperar minha camisa azul né. Que como eu falei. Eu vou explicar aí no vídeo. Camisa azul agora é lá do canal do Morizano. É porque o Bartolomeu distorceu a linha do template e tudo mais. Vamos ver se eu recupero a camisa azul. Vamos ver né galera. Eu só sei que 2022 promete. Eu acredito que vai ser um dos melhores anos do canal. A gente vai se reerguer sim. Não vamos ficar desanimados. Não vamos ser pessimistas né galera. Vamos pensar que o Ben 10 vai voltar ao hype da comunidade do Ben 10. Vai acender a chama ardente da vontade de assistir Ben 10. E falar sobre esse conteúdo. E espalhar conteúdo de Ben 10 no YouTube e em outras redes sociais. É isso. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se possível. Seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.